Música Muito boa tarde, sul de Santa Catarina. Estamos chegando a partir de agora no ar mais um programa Canta Brasil. E nós estamos trazendo talentos da nossa região mais uma vez para apresentar hoje com exclusividade cantor com música própria. É verdade, nós estamos aí hoje com duas atrações diferentes, o programa Canta Brasil diferente, até porque nós estamos no intervalo do Festival Estudantil da Canção e dos nossos estúdios, trazendo um estilo um pouco diferente para os telespectadores da RTV. Você que curte o programa Canta Brasil, né Mano? É verdade, inclusive fizeram já várias cobranças, né? Quando que vocês vão trazer aquele estilo MPB? Pois é, atendendo o seu pedido e por incrível coincidência, que eu não acredito muito, mas, né, aquilo que o destino proporciona para todos nós, temos hoje a primeira apresentação, é braço nortense, mas está em São Paulo, veio passear e a gente aproveitou para tirar o coro dele aqui no nosso programa hoje, hein? Em nome de toda a nossa equipe, vamos lá trazendo então ele com muito carinho, fazendo a sua primeira apresentação. Já já a gente bate aquele papo bacana com ele, trocamos umas ideias aqui, vamos falar um pouquinho, né, da sua mudança de região, da sua mudança de cidade, de estado e como é que está, né, a construção da sua história musical no estado de São Paulo, que é a grande metrópole da América Latina, é o local onde a maioria dos artistas sonha em estar, cantar, passar, para dali então seguir em frente e fazer marca e, enfim, né, desenvolver o seu projeto conforme tem sonhado no decorrer da vida. Bacana então, com vocês Murilo Felipe, vamos conferir. Quando chega a hora de ir embora, Meu coração não aguenta mais De tanta saudade Daquele tempo de ingenuidade Quando tudo era só felicidade Tenho lembranças daquela cidade Tão bela é essa Braço do Norte La, 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 la La, 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 la Dentre todas as tuas qualidades Merece destaque a hospitalidade Deste povo tão simples e acorredor Minhas origens valem, valem ouro Teus costumes faz parte da minha história Amor de filho pela mãe é eterno Braço, braço do norte Mil encantos Barriga verde Aonde for Tenho de ti muito orgulho Braço, braço do norte Mil encantos Barriga verde Aonde for Tenho de ti muito orgulho Ae, sensacional A vida, tá aí pra você, Murilo Felipe Ô Murilo, bom te ter aqui no programa, Murilo Boa tarde Opa, boa tarde Muito obrigado pelo convite E também agradecer a toda a equipe da RTV Que não é só eu que venho aqui tocar Não é só a gente Depende de um trabalho grande Pra que aconteça essa realização Em prol da sociedade Que imaginamos uma sociedade sem música Até hoje eu não conheço uma Não tem sentido, né Murilo? Então, desde a antiguidade O ser humano ele sempre Procurou uma maneira de Extravasar O que o cotidiano o deixa imerso Então, qualquer tipo de arte em si Ela faz com que o ser humano espiritualmente Ele cresça, ele evolua E um espaço desse é bacana assim Pra que eu mostre meu trabalho E outros artistas que aqui Outros estilos também Outros estilos Murilo, a maioria dos artistas Não a maioria, mas uma boa parte daqueles que deixam a sua região Deixam a sua cidade Eles acabam esquecendo as raízes E você mesmo buscando um espaço Numa metrópole como é São Paulo Essa canção é sua Fala um pouco desse amor realmente, não? Com certeza Independente de onde a gente vá A primeira cidade que a gente nasceu A gente na infância, no colégio Na nossa... Nosso trabalho Nosso convívio com as pessoas Nessa primeira cidade Ela marca a nossa identidade pessoal Ela marca a maneira como a gente se porta Perante as pessoas de outras cidades Por exemplo, Gravatal ou Tubarão é próximo daqui de Braço do Norte Exatamente Mas você vá e mora em uma cidade dessas Você já vai ver diferença Por mais próximo que seja Então... Na verdade... Você não esquece essa identidade Não esquece a identidade, a origem Então... Você não pode empinar o nariz Quando você sai da sua cidade Pelo contrário Você teria que empinar o nariz Se alguém falasse mal Exatamente E é por isso que você mostrou total dedicação E um amor, um carinho especial Na própria composição Essa música se chama... Braço do Norte Braço do Norte Tá aí, que bacana Como é... A gente fala um pouquinho daqui a pouco mais da sua mudança Da sua transferência para outra cidade Vamos fazer mais uma? Vamos, vamos lá Você pode cantar suas como você pode interpretar também Se você tem algum artista que você curte aí De preferência até nacional A gente tem até como uma TV cultural nacional Dá um destaque educativo um pouco mais ao som nacional, né? Ou interpretação ou mesmo outra composição sua fica à vontade, né, Marco? É... Ele vai com certeza interpretar só músicas próprias Porque ele... Olha... É assim, né? É... Tem que interpretar as minhas músicas Porque eu quero que outras pessoas conheçam Mas um cantor que você gosta? Um cantor que você gosta que... Assim... Relacionado a MPB Que... Dentro desse estilo Cara, assim... Um artista que ele... Ele nunca foi ultrapassado E a cada ano que passa Ele... Ele mostra porque Ele é uma figura brasileira É Djavan Djavan Então... O Djavan É um... Ele pode ser considerado um cantor Compositor Poeta Poeta Então ele é... Completo, né? Ele é uma figura emblemática Que às vezes o que diferencia de cantores, compositores, instrumentistas É que às vezes você tem um cantor e ele é só cantor E já o... O que me, assim... Que eu estudo a obra do Djavan, assim... Vejo a maneira como ele... Ele consegue fazer a música teatral E... Contar várias histórias De maneira indireta E às vezes de maneira mesmo direta Pois isso... É... Isso que ele fala, Mané É interessante que o... Isso é bastante interessante que você fala, Murilo Porque eu... Eu assisti uma entrevista dele no... No programa do Jô E o Jô comentava que da música do Djavan dá pra criar uma peça teatral Isso é uma coisa... É uma riqueza... É fenomenal Porque ela... Ela... Além de ela ter um rumo Ela tem... É... Braços que podem criar personagens Isso é uma demonstração da riqueza cultural de uma composição, né, Murilo? Com certeza... E a... A composição, cara... A minha maneira de encarar e de também estudar artistas que pensam dessa maneira A composição, quando ela é boa Ela faz você viajar pra outra esfera, cara Maravilha Você escuta... Pode ser qualquer estilo de música Não estou defendendo MPB Ou música setaneja ou rock Não, eu acredito que... Independente de estilo, né Existe assim, ó... Música boa e música ruim Música que educa e música que não Não... Então... Eu batalho pela música que educa Eu estou nesse caminho Parabéns... E você vai fazer a gente viajar com que música agora? Então... Essa próxima música, ela se chama Disfarce Para os que querem entender ela... Escutem Bora lá então, Murilo Felipe Aqui com a gente no Canta Brasil Vamos curtir Aos amigos... Trago este sorriso... E para os inimigos... Mantenho meu disfarce... Mantenho meu disfarce... Aos meus tais... Entrego... Minha vida... E para você que não me conhece... Que se cale... Como preso e predador... Mocinho e bandido... A caça do caçador... Em apenas um tiro... Alvo a perseguir... Todo dia é assim... Mais uma historinha... De conto de carochinha... Mas já me disseram... Que para escapar... É preciso saber... Que nada escava... Mas já me disseram... Que para escapar... É preciso saber... Que nada escava... Nem mesmo a isca...